Aloha, gente linda e maravilhosa! Tô aqui no meu novo ateliê, tá um quadro molhado ali. Enquanto eu tava fazendo esse quadro, eu tava pensando e anotei algumas coisas aqui pra falar com vocês. Tá virando um vício já esses vídeos. Mas é muito bom, é muito bom poder compartilhar e eu tô vendo que as pessoas tão interagindo e isso tá bem legal. E vamos lá então. Vai ser sobre relacionamento. As expectativas que é criado em torno do outro. Por que tanta gente acha que a única maneira de ser feliz na vida é se o outro fizer exatamente o que ela quer? Quer dizer, as pessoas quando entram no relacionamento ou quando elas estão querendo entrar no relacionamento elas adquirem uma posse sobre o outro e o outro deixa de ter vontade própria, deixa de existir. Porque isso é sério. Porque são pessoas que às vezes deixam a vida inteira abrem mão da vida inteira, da sua missão de vida, da sua profissão para criar os filhos e montar um mundo, um lar. E são muitas pessoas. Minha mãe mesmo fez isso. A gente vem de uma geração, nossos pais, muitos de nós eram pessoas que o pai era o provedor e a mãe era a que criava os filhos, cuidava da casa se ela quisesse trabalhar em alguma coisa, costura, ou fazer pãozinho, ou fazer bolo ela podia fazer, mas nada que comprometesse o bom andamento das coisas dentro de casa onde o marido chegava tinha que ter a comida, tinha que ter... Muitos de vocês já não estão mais nessa época, não era dessa geração mas essa foi a minha geração, a geração da minha mãe. E eu estava pensando sobre isso hoje quantas pessoas abrem mão da vida delas como eu sou afortunada por poder fazer o meu trabalho e ter criado meus filhos eu fui mãe solteira por muito tempo hoje eu tenho um companheiro que até agora pelo menos entende que a minha vida não é só servi-lo que eu também existo como pessoa, como ser humano e isso é muito complicado porque o que a gente vê é uma neura de relacionamentos onde as pessoas têm limites para poder de ir e vir e é muito ruim quando eu estava pensando aqui é muito ruim quando num relacionamento basicamente, geralmente são as mulheres que assumem este lado de submissa que vivem para servir o companheiro e às vezes passam a vida inteira servindo criando os filhos e depois quando chegam a uma certa idade já não tem mais coragem de ir à luta e de fazer o que elas têm que fazer pela vida delas ou às vezes ela não tem o apoio do companheiro e como deixou de estudar ou deixou, não tem certeza se pode se bancar ela deixa de existir ou espera pela morte gente, isso é muito triste e é uma leva de mulheres hoje em dia já não existe mais isso porém, o que mais se vê é um troca-troca de casamento, de casais uma insatisfação tipo, ah, o outro não ele não, não ele botou senha no celular então eu terminei o casamento ou ele o que que eu faço ele saiu e demora muito a voltar e é uma neura que você vê que a pessoa vive em função do companheiro e não tá certo isso você tem a sua vida ele tem a dele e por uma troca de energia semelhante atrás semelhante a gente tá juntos para aprender alguma coisa com o outro e às vezes o cara que não corresponde veio justamente pra mostrar pra sujeita que ela tem que aprender a viver que ela tem que aprender a se se erguer sozinha caminhar sozinha porque a relação não pode ser feita dessa maneira como tipo o outro tem obrigação de fazer o que eu quero ou o outro tem que viver sobre as minhas expectativas porque é por isso que existe muita decepção né o que acontece mais são casais decepcionados porque acham que o outro precisa servir a ela né e a gente sabe que as quebradas aí são como se diz mais e mais relacionamentos terminam porque as pessoas se casam e acham que são donas da outra donas da cabeça donas dos pensamentos e na verdade todo mundo sabe que não é você não deixa de pensar porque casou você não deixa de evoluir porque casou você não deixa de ter vontades e e ter planos porque você se casou né ótimo se a pessoa está junto e ela continua sendo parceira companheira ótimo muitos casamentos o meu mesmo eu acho que é ele está lá em Orlando eu estou aqui em Fort Lauderdale e a gente está junto continua amando ele eu acho que ele me ama também né então nós estamos juntos mas o que a gente o que eu estou falando são aquela vida a dois onde um tem que se anular se matar e deixar de existir nos na 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 geração passada a geração da minha mãe por exemplo né é que eu quero mostrar pra vocês é que são crenças porque a gente cresceu vendo algumas de nós cresceu vendo que a mãe se anulou pra poder cuidar do marido e dos filhos e da casa é uma é uma barra né porque não é fácil você trabalhar dividir as contas criar gerar os filhos criá-los e ainda cuidar do marido como a própria mãe cuidava né e é muito difícil e e às vezes quando se coloca no que o outro tem que me devolver de volta porque eu estou fazendo tudo isso por eles é aí que vem as expectativas e o sofrimento porque ninguém deve nada a ninguém ninguém se você colocou muita expectativa no seu marido ou nos seus filhos eles não te devem nada é você que está criando essas expectativas quando você pensa que o outro te deve ou que a culpa da sua infelicidade está no outro você está errada você está fazendo deixou que fizesse isso com você mesma o outro não existe se esta situação está se apresentando é porque você tem que limpar essas crenças de que a sua felicidade está na mão do outro e ela não está ela está só na sua ou que os outros te devem alguma coisa eu sei que é duro eu sei que é difícil e essa foi uma das partes para mim que foi mais difícil de entender porque eu também culpava os outros da minha vida não dar certo eu também colocava a culpa no meu pai na minha mãe que não me deram ou o estudo ou o preparo entende não me deram um manual para mim folhear e ver o que estava dando de errado né a gente tem que aprender por si só o que os pais da gente fazem simplesmente é gerar nos dar a vida que a gente tem que agradecer e agradecer por tudo roupa, sapato comida que eles deram enquanto eles puderam e a partir daí é a nossa responsabilidade aí o que muitas pessoas fazem procuram um marido procuram a próxima vítima procura procura a próxima vítima para colocar em cima dele tudo o que elas esperam da vida e se ele não tem capacidade de fazer ou se ele não entende ou se ele não quer a pessoa se revolta e aí dá briga aí começa a briga ou aquela que acha que tem o domínio sobre o outro a ponto de transformar a vida daquele coitado numa neura porque ela controla o celular ela controla a hora de chegada a hora de saída e se olhar para o lado o pau come gente cadê a sua obrigação a sua missão cadê cada um tem que tomar conta da sua missão estar junto com alguém que se ama é um privilégio e você querer amarrar as duas mãos os dois pés das pessoas para que elas façam o que você quer não está certo não te leva a lugar nenhum também porque você continua deixando de fazer o que você veio aqui nesse mundo para fazer você continua sem ter feito sem dar andamento ao seu propósito de vida e sem e pior ainda não deixando o outro cumprir o seu propósito de vida também é complicado as pessoas esperam muito dos outros a maioria das pessoas que eu escuto falando ah eu faço tudo por todo mundo ninguém me faz nada por mim ah eu não sei o que há de errado comigo porque eu eu dou muito eu faço tudo que está ao meu alcance mas quando eu peço alguma coisa ninguém faz nada você já conhece alguém assim né muitas pessoas assim né e é exatamente isso que está errado porque você não é obrigada a fazer nada por ninguém e ninguém é obrigado a fazer por você cada um tem que fazer o seu aí é que está quando você assume a responsabilidade que você quis fazer pelo outro ótimo se Deus te deu o entendimento e te deu a intuição de você fazer algo pelo outro não espere nada em troca é aí que as pessoas se perdem é aí que as pessoas se magoam quem coloca a culpa no governo no país nos pais simplesmente não quer assumir que as coisas não dão certo para ele porque ele não assume a responsabilidade e não faz o que tem que ser feito da própria vida Deus te dá várias intuições todo dia tem gente que tem intuições de fazer as coisas mas elas sempre colocam empecilhos ah eu não posso fazer isso porque eu estou casada eu não posso fazer isso porque eu tenho filhos pequenos eu não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro sempre a culpa é do outro nem nunca a culpa é da pessoa e isso são desculpas isso é o motivo para mais tarde não deu certo não consegui estou infeliz porque eu não consegui fazer aquele porque eu tinha esse 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 outro problema muita gente passa pela vida e não vive muita gente está passando pela vida e não está vivendo porque ela está colocando simplesmente a culpa em alguém por não ter conseguido fazer o que ela deveria ter feito é muito triste isso porque o ser humano chega a um ponto que ele fica velho ele fica debilitado ele entra em depressão porque a vida passou ele não fez nada porque que a vida dois tem que um morrer para o outro conseguir viver por quê porque que os dois não são produtivos ah porque se os dois tiverem cada um fizer o que quer vai ter separação gente o amor não é isso o amor não é posse nada te garante que a pessoa está do seu lado não é porque ela porque ela te dá a senha do telefone que você tem o domínio sobre ela ela pode ter outro telefone ela tem todo o telefone lá no trabalho dela lá enfiado para falar com a outra você não consegue você não tem domínio sobre ninguém porque as coisas vão até certo ponto aí a pessoa não aguenta mais ela começa a fazer escondido você acha que você tem o controle de alguém você não tem você não tem e nem ele é de você então o amor é enquanto você pensa no outro e tem vontade de estar com ele tem vontade de ver de escutar a voz isso é amor você tem carinho pela pessoa você se preocupa com ela mas não ao ponto de se anular não ao ponto de você deixar de viver a sua vida para viver a dele não o amor é aquela coisa gostosa é aquele sentimento bonito que você sabe que é amada você sabe que você ama mas você consegue viver sem ela você não está dependendo do outro para viver você tem duas pernas dois braços uma cabeça e o que a gente mais vê são pessoas aí estudadas garotas aí estudadas mas neuróticas tentando controlar o outro mulheres obcecadas que chegam a se esconder para seguir rede social então virou uma loucura né porque outro dia teve uma que falou assim ah eu tenho uma pessoa que eu amo eu amo ele eu tenho uma pessoa que eu amo comigo ótimo porém ela é casada e aí eu fui ver a rede social da mulher da mulher e está ele lá ele mentiu quer dizer você vive na rede social da mulher do cara você já se meteu num relacionamento com um cara comprometido que diz que te ama você aceitou a culpa é sua a responsabilidade de você se meter num cara com um cara que já está comprometido com outra pessoa é sua você aceitou então você não reclama porque quando você reclama você não está assumindo a sua parte você está se vitimizando e achando que o outro é que tem a culpa né porque ele não separou da mulher quando ele encontrou a deusa gente acorda não é isso não você tem que se responsabilizar por você ter se metido nessa relação e ficar na rede social da mulher ou do ou do cara não te leva a nada porque ele não vai separar da outra pra ficar com você por que que você não faz alguma coisa por você mesma se alguém põe a sua vibração porque é outra aí se você entrou nessa quer dizer já que a sua vibração estava baixa quando você encontrou essa pessoa porque quando a vibração da gente está alta esse tipo de pessoa casada ou pessoas casadas não se alinha entende se você gosta se você gosta se você se valoriza você não cai na vibração de quem está só querendo morder aqui morder ali morder aqui morder ali entendeu você não cai porque a tua vibração está alta você só cai na rede quem é peixe quando você está nadando raso entendeu que peixão você não pega em alto mar você não pega agora quando você se alinha se dá valor bota a sua vibração lá nas alturas você consegue analisar onde certas coisas estão indo sabe a gente como dizia meu pai pelo andar da carruagem já sabe quem vem dentro porque se a carruagem vem meio assim tropecando tropecando é sinal que coisa boa não está vindo você não vai querer isso para a sua vida ah mas eu amo ele e tal então aguenta não reclama porque foi isso que você quis então a única responsável pelo que você está sofrendo pelo que você está vivendo é você não é o outro o outro está se aproveitando ali é o que ele queria ele tem a mulher dele mas ele quer uma outra para fisgar então se cair na rede peixe e é muito triste isso porque pessoas vão para a balada carente né tipo ou vai a caça ou gente que está por exemplo acabou de terminar no relacionamento acho que eu já falei isso no outro vídeo você quer ver onde você erra muito é quando você termina e você fala assim ah ele vai ver só eu vou dar a volta por cima eu vou arrumar outro melhor que ele hum não arruma arruma igual por quê? porque só quem vai cair na sua vibração na sua rede de conexão é quem está vibrando igualzinho em você ou quem está com o relacionamento terminado ou quem está carente ou quem está querendo se esquivar de algum problema e ter só uma noite de prazer uma noite de com alguém diferente pra cima e está procurando a mesma coisa que você uma coisa boa que nessa vibração ninguém vai ter então gente não adianta culpar o outro se coloca neste pensamento de que ninguém tem culpa de como está a sua vida somente o culpado é só você cada um cava o buraco pra si mesmo ciúme inveja é o veneno que o outro que você toma achando que o outro vai morrer não vai quem morre é você tá então tenta limpar as crenças que você não é merecedor que você tem dedo podre pra pessoas ou nossa eu tenho um amigo que ele ele sempre está com pessoas que querem tirar vantagem dele ele fala isso pra todo mundo eu só arrumo uma mulher pistoleira aquela que só vem pra me pagar as contas mas ele sempre fala isso ele sempre tá falando isso pra todo mundo e o que ele arruma? só a mulher que vem pra tirar dele o pouco que ele tem só isso quando tá vendo a vibração ou eu só tenho o dedo podre pra mulher ou só cai P P maiúsculo na minha vida eu só atrai esse tipo de gente porque é como você se trata é como você se trata você só vai arrumar pessoas que te tratam da mesma maneira que você se trata na hora que você entender isso você começa a elevar a sua na hora que você se amar e se der valor você começa a elevar a sua vibração e aí você atinge quem realmente pode te tratar tá bem porque você se dá tudo começa a partir de você não tem outro jeito quando você entender isso acabou acabou os problemas porque você só vai atrair aquele tipo de pessoa que vai te fazer bem do contrário a qualidade de amor por você mesmo é pobre você só vai atingir só vai alcançar gente com que que pensa na carência na escassez que ou então que tem ciúmes também que não te deixa viver sua vida porque você tá nessa vibração entende porque na hora que a gente eleva a gente sai eu já tive problemas de ciúme com meu marido lógico que tive mas a minha vibração estava ruim e a dele também hoje a gente não tem mais porque nós evoluímos nós aprendemos a gente já tá um um bom tempo juntos já e nós crescemos juntos isso é muito legal quando você cresce com o companheiro porque eu achava que ele tinha uma cabeça fechada que ele não ia entender muitas coisas e ele me surpreendeu porque ele ao tempo a hora que eu comecei a a a estudar e a perceber essas coisas como a gente conversava muito e ele sempre me me apoiou muito no meu trabalho ele cresceu também ele evoluiu também e nós saímos daquela posição porque era um casamento ele era machista quando a gente se conheceu mas eu estava nessa vibração eu queria um homem que tipo que me protegesse que me eu queria isso e foi o que eu tive só que muitos casamentos se acabam quando um deles percebe que não pode não é isso que você quer porém a gente conseguiu evoluir junto e hoje ele não é mais machista hoje ele é nossa é meu companheirão de vida mas hoje eu sei que eu tenho um companheiro de vida então gente a culpa não é do outro um não precisa se anular para viver a dois não precisa um se matar para poder viver a vida do outro tá e as crenças limitantes quanto mais você fizer roupa no pono para elas melhor vai ser e para aqueles que querem conseguir um parceiro uma parceira legal primeiro observam se você já está no nível de energia boa que vai atrair gente boa tá você cuida de você mesmo para que você consiga atrair alguém legal para sua vida sabe aquele companheiro mesmo que te apoia que 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 te ame que você se sinta linda maravilhosa perto dele esse é o esse é o casamento legal entendeu a união legal onde um bota o outro para baixo não é legal entende relacionamentos é para os dois crescerem não para empatar uma vida do outro tá bom então pensa nisso eu acho que eu falei sobre tudo ah tá não eu tinha anotado aqui quem me perguntou se pode atrair o ex de volta ok se você perdeu o ex alguma coisa não deu certo você pode pela lei da atração sim você pode atrair o ex de volta o problema é as pessoas mudam a todo instante como é que tá a sua energia como é que tá a dele você pode até atrair pela força pelo poder de atração mas dependendo do caso quando você perdeu ele ou quando ele te perdeu né então você se foi você que pisou na bola você tem que levar a sua vibração pra que você não perca ele de novo porque se ele saísse foi ele que saiu te abandonou é sinal de que a sua energia não tava boa a energia de vocês não tava batendo ele queria alguma outra coisa né e você não estava contendo e então você já está com essa energia boa porque antes de atrair o ex de volta se vocês tiveram uma química um dia talvez essa química ainda exista né mas como eu disse as pessoas mudam as pessoas crescem elas evoluem então dependendo da energia que você tem agora não pode não ser a mesma de quando vocês se encontraram então toma cuidado pra não perder essa pessoa de novo você pode atrair ela com a lei da atração claro você pode você pode começar a imaginar vocês dois juntos vivendo né até mais fácil porque você já tem memórias se foi ele que pisou na bola você vai querer isso de volta aí você às vezes vai ter que descer a sua energia pra poder ficar igual a ele acho que ele não compensa não tem muita gente boa no mundo aí tem muita gente bonita entendeu com energia boa por aí presta atenção que talvez isso não vale a pena tá bom então gente um beijo e até o próximo vídeo aloha tchau 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 tchau